A voz do jornalista, apresentador, locutor Cid Moreira nunca vai ser esquecida. Nós sempre vamos nos lembrar de Cid Moreira como realmente uma das vozes que marcaram a história da televisão brasileira, onde ele esteve à frente do Jornal Nacional durante tantos anos. Quem não se lembra? Eu cresci vendo Cid Moreira na televisão e realmente foi um dos que me inspirou a ser locutor de rádio. Eu que consegui realizar o meu sonho ainda com 16 anos de idade, trabalhei em várias emissoras de rádio no Brasil e tenho no Cid Moreira uma inspiração porque é realmente um dos maiores profissionais que o nosso país já teve. E eu nunca imaginei que ele chegaria no final de sua vida com tantas notícias ruins. Eu achei que eu já não iria voltar aqui a falar com vocês sobre o que tem acontecido na família do Cid Moreira. Mas é importante que vocês saibam o que está acontecendo porque, gente, é de partir o coração. Ver o filho chorando, né? A situação do pai e tendo que abrir realmente o coração e falar, né? A gente tem que falar o que a gente sente, né? A gente tem que falar aquilo que realmente nós achamos que está acontecendo, né? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, tá, gente? A notícia não é boa, tá? Vocês sabem que o Cid Moreira já está com uma idade bem avançada e é muito triste ter que saber que ele está passando por tudo isso, né? E passou por tudo isso. E a família? A família, nesse momento, deveria estar unida para realmente, né, mostrar que o amor existe. Antes de dizer para vocês, eu queria pedir para você se inscrever no canal. Também não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas saibam aqui do canal e possam se inscrever. Já estamos chegando a meio milhão de inscritos. Também vou deixar aí debaixo para vocês o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo. Bem, gente, eu sempre gosto de dar uma introdução nos vídeos. Por quê? Para que vocês entendam mais ou menos o que está acontecendo. Olha essa notícia nova que acabou de sair no TV Prime. Filho de Cid Moreira acusa a madrasta de esconder quadro de saúde do pai. Advogado dispara. Está sênio. O advogado dos filhos do locutor os representa em diversas ações contra a madrasta, Fátima Sampaio. Vocês acham que o Cid merece estar passando por tudo isso no auge de sua idade? Roger Moreira, filho de Cid Moreira, acusa a madrasta, Fátima Sampaio, de estar escondendo da família o quadro de saúde do pai. De acordo com o site UOL, Roger revelou que foi informado que Cid Moreira estaria sendo submetido a sessões de hemodiálise em Petrópolis. Uma pessoa que passa por hemodiálise tem o quê? Acho que vocês sabem muito bem. Deixem aí nos comentários também para que outras pessoas saibam. Os filhos do jornalista, Roger e Rodrigo, entraram com uma ação de interdição em face do pai sob a alegação de que ele está sofrendo maus tratos por parte de Fátima Sampaio. Segundo Roger, a madrasta comanda as redes sociais do pai, bem como impede seu contato com os filhos. A assessoria de Cid confirmou que o locutor está realizando hemodiálise, mas que está bem de saúde e disposto. Roger contou ainda que seu advogado, Ângelo Carbone, entrou com um pedido judicial para que os filhos possam ter acesso aos exames do pai. Carbone afirmou que Fátima tem publicado vídeos de Cid Moreira se exercitando e aparentemente saudável. Porém, ele afirma que os registros são antigos, já que o locutor não estaria bem de saúde. Ele faz hemodiálise e agora eu vou pedir as informações para o hospital porque ele está em uma situação muito difícil. O problema do Cid Moreira é que ele está com 94 anos e está sênio, disse o advogado Ângelo Carbone. Ressaltando ainda que os filhos têm interesse apenas em resguardar os direitos do pai. Bem, eu acho que os filhos têm sim que ter acesso ao pai, né? Se a esposa está impedindo que os filhos tenham contato, isso aí não é legal, né gente? A confusão da herança, essa coisa toda que diz que os filhos estariam só atrás da herança, eu acho que isso é algo que tem que ser decidido entre o Cid Moreira e os filhos, né? Eu acho que mesmo que eles tenham um problema com o pai ou com a madrasta, eu acho que a comunicação tem que existir ali e os filhos têm direito de saber como está a saúde atual do pai, né? Agora, a gente tem que saber a verdade, se realmente ela está impedindo o Cid Moreira de ter contato com os filhos ou se é realmente o Cid que decidiu que não quer ter contato com os filhos pelos absurdos e todos os escândalos que eles envolveram o nome do Cid nos últimos meses, né? É algo que deve ser investigado e talvez até a justiça entrar no meio aí para tentar entender o que está acontecendo antes que uma desgraça pior aconteça, né? Imagina se esse homem morre aí, os filhos vão acusar essa mulher de ter matado o cara também, tá entendendo? Eu acho que alguém tem que intervir, algo tem que ser feito nessa situação para que todos nós, né? A gente da imprensa também, né? Possamos ficar sabendo o que em realidade está acontecendo. Os filhos de Cid também movem uma ação de alienação de bens em face da madrasta. Até o momento, a assessoria de imprensa de Cid Moreira não se manifestou sobre a acusação de que ele estaria sendo proibido de manter contato com os filhos. No final das contas, né gente? Eu acredito que os filhos o que estão tentando fazer é ter certeza de que os bens do pai não sejam transferidos para outras pessoas e de que no final das contas, após a morte do Cid Moreira, porque ninguém vive para sempre, eles fiquem sem aquilo que pertence a eles por direito, né? Eles não estão muito pensando assim na madrasta, eu acredito, né? Mas no final das contas, a mulher é casada com o Cid Moreira e ela tem sim direito sobre os bens do Cid e quando chegar o momento de ser repartido esses bens, eu acredito que vai ser repartido, né? Dividido em partes iguais entre os filhos e a esposa, né? Eu não sei realmente o que vai acontecer. A única coisa que importa realmente nesse momento é que essa família tenha paz e que o Cid Moreira possa viver o resto dos seus dias na terra em paz. Esse homem não merece estar passando por tantos desgostos assim, né? Agora em relação à saúde dele, claro que eu acho que não deveria estar em controle só da esposa, alguém da família também, né? Deveria estar sabendo o que está acontecendo, né? Porque é isso de esconder, né? Não fica muito legal e acaba ficando feio para a madrasta, né? Para a esposa do Cid, porque deixa em dúvida se ele realmente está muito grave de saúde ou não. Deixa aí nos comentários, meninas e meninos, quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Vocês acham que realmente a madrasta está postando vídeos antigos do Cid Moreira quando ele estava bem de saúde e a atual situação dele realmente não é das melhores? Ou você acha que os filhos estão fazendo, né? Um furacão aí, uma onda altíssima e um copo de água, né? Não sei. Eu quero a opinião de vocês que é a que realmente vale e compartilhe o vídeo para que em breve possamos chegar a meio milhão de inscritos. Amo vocês, suas lindas. Fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo.